Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta e escolher o novo Toyota CHR é ir mais além, pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elize Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente, às quartas-feiras, os assuntos de África. Porque, como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de o escolar. Bem-vindos a mais um episódio de Na Terra dos Cacos, neste que é o 12º da nossa era. Eu e o Elize Macamo vamos conversar sobre Angola e a greve geral marcada para esta quarta-feira, 20 de março, sobre a nova lei anti-LGBT aprovada agora no Gana e que vem marcando uma tendência no continente africano onde a homofobia se assume como política de Estado muito popular. Na segunda parte, entrevistamos o músico, escritor e antigo Ministro da Cultura de Cabo Verde, Mário Lúcio Sousa, que acaba de editar um disco belíssimo em que abre a porta dos cenários da música erudita à música popular de Cabo Verde. Cretcheu foi gravado ao vivo com a orquestra e o coro da Fundação Calusto Gulbenkian. Como sempre, terminaremos o episódio com algumas sugestões. Feito o prólogo, entremos nas matérias em análise, começando exatamente pela questão angolana. A viver em crise económica desde que o preço do barril de petróleo se afundou em 2014, levando à falência de empresas, mais de 2 mil até de 2018, e à perda substancial de postos de trabalho, em 2018 tinham-se perdido mais de 100 mil, a Angola, de uma década depois, há muito que deixou de ser o milagre macroeconómico de que chegou a ser apelidada na euforia do pós-guerra e dos programas de reconstrução nacional da primeira década deste milénio. O Kwanza, a moeda angolana, é atualmente a divisa com o mais fraco rendimento do continente africano e o país está mergulhado numa grave crise cambial que fez hoje o euro valer 907 Kwanza. O que num país onde a maior parte dos insumos são importados, obriga as maiores empresas a adiar ou cancelar investimentos e muito provavelmente a despedir trabalhadores. A taxa de desemprego aumentou no último trimestre de 2023, fixando-se em 31,9% segundo os dados oficiais. Não admira, por isso, que as negociações entre os sindicatos e o governo tenham entrado no impasso. Por um lado, os cofres do Estado estão esvaziados pela desvalorização da moeda nacional. Por outro, os trabalhadores viram os seus já parcos rendimentos engolidos pela inflação, que acelerou em janeiro, subindo para quase 22%, o mais alto valor em ano e meio. Hoje, o atual salário mínimo em Angola, de 32.181 Kwanza, equivale a 35 euros. E quem conhece Angola sabe que com 35 euros pouco se compra. No dia 13, na primeira reunião ordinária do Conselho Nacional de Concertação Angolano, as três centrais sindicais, a Força Sindical, a UNTA e a Central-Geral dos Trabalhadores, andaram a tentar negociar um caderno reivindicativo com o governo. Um aumento do salário mínimo, a atualização dos salários da função pública e uma descida de impostos. Mas a situação chegou a um impasse com as duas partes muito longe de um acordo. Enquanto os sindicalistas queriam um aumento do salário mínimo para 245 mil Kwanza, 268 euros, mas aceitaram baixar para 100 mil durante as negociações, ou seja, o equivalente a 109 euros, o Executivo mantém-se irredutível na sua proposta de três escalões. 48 mil Kwanza para as pequenas empresas, 70 mil Kwanza para as de média dimensão e 96 mil Kwanza para as grandes empresas. As centrais sindicais não aceitam e por isso decidiram avançar para a greve em três fases. Do hoje 20 de março até dia 22, entre 22 e 30 de abril e depois entre 13 e 14 de junho. Mas os sindicatos e o governo decidiram voltar a sentar-se à mesa em meados de abril para negociar. O que quer dizer que se chegarem a acordo não haverá essas greves de abril e de junho. Professor, o governo angolano parece aqui entre a espada e a parede, por um lado as aspirações legítimas dos trabalhadores, por outro a pressão da economia. Está a haver aqui alguma via de escape? Sim, eu consigo ver uma via de escape, mas é muito complexa. É uma espécie de labirinto, não é? Porque a gente tem que aceitar que o problema que a Angola enfrenta não é fácil. Quer dizer, há uma profunda crise econômica que não afeta apenas a Angola, mas particularmente a Angola. As pessoas têm expectativas legítimas que, olhando para os fatos em si, não poderão ser satisfeitas com muita facilidade pelo governo. Agora, quando eu mostro um pouco de otimismo em relação a isto, é porque eu quero destacar um aspecto que me parece sempre muito importante. É que, para além de tudo o que a gente está a observar agora, esta crise está a dar a Angola a oportunidade de dar valor àquilo que precisa de ter valor. E o que precisa ter valor em Angola e em outros países africanos é a política. É a capacidade de abordar os problemas que o país enfrenta de forma política. E essa abordagem é tanto melhor quanto maior for a aceitação de que é legítimo ter diferenças de opinião. E que é a obrigação de todos de discutirem essas diferenças de opinião. Então, até certo ponto, o que os sindicatos estão a fazer com a sua posição intransigente, intransigente, digamos assim, é de convidar o governo angolano a repensar a forma como a política é feita no país e a criar os espaços que os angolanos precisam para exercerem a sua cidadania, sem que isso seja interpretado como uma espécie de falta de patriotismo. A realidade dos números vai obrigar as duas partes a chegar a algum compromisso, a chegar a algum consenso. Mas o que a Angola vai ganhar com isso é realmente esta oportunidade de fazer da política o principal instrumento de gestão do país. Tanto a política não da força, não da violência, não do exercício arbitrário do poder, mas justamente da política, que é a deliberação. E isso, para mim, é muito bom. Agora, resta saber se os angolanos serão capazes de identificar este momento auspicioso e, a partir dele, tirar as devidas relações. Eu acho que há duas coisas, ou seja, se se concretizar essa jornada de luta, se se concretizar pacificamente, aliás, como as centrais sindicais apelaram a que seja uma greve pacífica, pedirem às pessoas para ficarem em casa, O grande problema aqui é que a forma como o governo angolano tem gerido as manifestações e os protestos de rua é tudo menos democrático, ou seja, normalmente utiliza-se a polícia para reprimir, para impedir até as manifestações, ou seja, prende-se pessoas antes, os organizadores, antes mesmo de conseguirem realizar as manifestações. Houve uma mudança, uma ligeira mudança de algum tempo, quando João Lourenço assumiu, no primeiro mandato, a seguir José Eduardo Santos, até se pensou que era ele o arauto da mudança, mas a verdade é que a repressão veio ainda com mais força e todas as outras manifestações foram reprimidas. O que eu temo aqui é que o Estado angolano, o Estado, o governo angolano habituado a usar a polícia para reprimir, seja difícil aguentar sem reprimir. Esse é que é o meu temor em relação a isto. Sim, eu também tenho esse temor, porque também tenho consciência de que nós estamos a lidar com uma cultura política muito específica, não é? É uma cultura política que é hostil ao exercício da cidadania. É uma cultura política que não tem muita abertura para a deliberação, não é? Mas é justamente por causa disso que eu insisto nesta questão de que é uma oportunidade para Angola. A questão é saber de que maneira que a elite política angolana vai ser capaz de interpretar bem este sinal aqui. E eu tenho plena consciência de que uma das primeiras reações do governo vai ser justamente essa, vai ser uma reação violenta às exigências e eu não diria legítimas ou não, mas as exigências que são feitas dentro de um quadro legítimo, não é? As pessoas têm o direito de reclamar aquilo que consideram ser os seus direitos. E eu até acho curioso, por exemplo, que os sindicatos anunciem a greve e ainda faço um apelo para que a greve seja pacífica, como se estivessem a aceitar, digamos assim, a forma como as elites políticas e as autoridades costumam pintar este tipo de manifestação. Quer dizer, como se fizesse parte da manifestação, quer dizer, que a manifestação incluísse atos de violência. Mas, sabe, Antônio, não há outra coisa que a gente possa fazer numa situação dessas, senão esperar que em algum momento as nossas elites políticas tenham consciência da importância do exercício da cidadania, inclusivamente para que elas próprias sejam capazes de funcionar melhor, para que elas próprias sejam capazes de cumprir aquilo que prometem, de fazer aquilo que deviam fazer. E a violência normalmente gera mais violência, mas também chega um momento em que faz com que as pessoas já não tenham medo da violência. E essa é uma coisa que o governo angolano vai ter que ver, com olhos de ver, que não pode recorrer sempre à violência para resolver questões que são realmente políticas, não é? Então, há um fim para a violência também e esse fim não vai ser outro se não aceitar a legitimidade do exercício de cidadania. Eu acho que temos aqui um país numa profunda crise económica, mas também social, um país cheio de desesperança neste momento. Eu acho que serão poucos os angolanos jovens que terão esperança no futuro do país neste momento. E temos também aqui um Fundo Monetário Internacional já a querer impor as suas fórmulas de ajuste orçamental e sustentabilidade da dívida pública, que são a fórmula que estão sempre a impor aos países africanos, desde sempre. Ou seja, para todos eles a mesma fórmula e mesmo tendo exemplos e exemplos e exemplos de erros cometidos à conta de impor essas fórmulas. Aquilo que eu temo é que, e tivemos isto já, ou seja, o governo angolano tirou os subsídios aos combustíveis já por força, por imposição do Fundamentário Internacional. Aquilo que eu temo é que, ao querer impor isto, o FMI esteja a reunir aqui as condições para que haja uma explosão social de uma população que já não tem nada a perder. Ou seja, se já perdeu... Eu acho que quando se perde a esperança, já não se tem nada a perder. Ou seja, ou se revolta ou parte. Quer dizer, não há outra fórmula. E eu acho que o FMI, mais uma vez, continua a querer impor a lógica dos números e sem terem conta a lógica humana. Sim, eu percebo isso, mas receio que seja uma narrativa que convém também ao governo angolano. E, por causa disso, talvez não seja prudente enfatizar essa narrativa. E há duas coisas que precisam ser feitas para não enfatizar essa narrativa. A primeira coisa é não falar de crise econômica, mas falar de crise política. O que a Angola tem hoje é uma crise política, não é uma crise econômica. E por que é que eu digo isso aí? O que eu quero dizer com isso é quem é que participa no processo de decisão? Até que ponto é que a Angola é capaz de fazer uso de toda competência, de todo o conhecimento que existe no país? Até que ponto é que as instituições angolanas são capazes de envolver a sociedade na tomada de decisões sobre coisas que dizem respeito a todos eles? Pode ser que parte dos elementos dos problemas que estão a ser vividos agora ao nível econômico sejam resultado de decisões que poderiam ter sido melhores se a cultura institucional e política tivesse sido diferente, não é? E, por causa disso, eu acho que faz sempre sentido insistir na ideia de que nunca há crise econômica, que há sempre uma crise política. Quando um país está com sérios problemas em relação a alguma coisa, nós temos que procurar a contextualização desses problemas dentro da forma como o seu sistema político funciona. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, realmente, se houvesse um sistema político capaz de mostrar que ele responde ao que as pessoas esperam, isso seria um grande ganho para o governo angolano. Inclusivamente, havia de reforçar a mão do governo angolano ao negociar com instituições como o FMI. Porque, sabe, ele pode ir ao FMI e dizer assim, olha, eu não posso fazer isso aí porque, você já sabe, a minha população vai reagir desta maneira aqui. Mas, neste momento, porque sempre deu a impressão de que pode fazer tudo, de que não importa o que as pessoas pensam, o que os grupos sociais pensam, o que as organizações pensam, a sociedade civil pensa, nós podemos fazer tudo. Não vai ser convencente apresentar esse argumento ao FMI internacional. Então, nós temos este hábito. Angola menos, mas acho que, neste caso, dá para fazer um paralelo com Moçambique, que constantemente ministérios, o governo de Moçambique contraem dívidas com essas instituições, com o Banco Mundial, com o Fundo Monetário, e essas dívidas nunca são discutidas no Parlamento. Nunca é feita nenhuma discussão sobre por que é necessário contrair essas dívidas, como é que o governo espera pagar isso tudo e por aí fora. E quando é assim, realmente, aí já vai entrar esse argumento, essa narrativa de que estamos numa crise econômica, se nós fizermos isto aqui, isto vai explodir em não sei quantos. Não é bem assim. Então, esses dois elementos, para mim, são muito importantes. Evitar falar de crise econômica é uma crise política e o governo angolano tem que olhar para isto como uma crise política e como uma oportunidade para fazer melhor as coisas. Passemos então ao segundo tema. No dia 28 de fevereiro, o Parlamento do Gana passou uma lei draconiana que aumenta as penas de prisão para as relações sexuais consensuais entre pessoas do mesmo sexo, criminaliza as organizações e os indivíduos que defendam os direitos das pessoas LGBT, bem como aqueles que, sabendo de casos de homossexualidade, não os denuncia às autoridades. A lei levou, segundo a Human Rights Watch, a que se levantassem vozes a pedir ao presidente ganês Nana Kufuado para votar a lei. Entre essas vozes está a de Samia Necruma, filha do primeiro presidente do país, Kwame Necruma, uma das grandes figuras da história do pan-africanismo. Ao invés de exceção, o caso do Gana é apenas mais um passo na afirmação de um conservadorismo em questão de costumes que se tem imposto nos últimos anos em vários países africanos, numa manobra populista que tem forte apoio entre as populações e que torna a vida das pessoas LGBT numa vida condenada ao segredo, ao medo, à prisão ou ao exílio. Dos 54 países africanos, em outubro de 2023, 31 deles tinham e tinham ilegalizado a homossexualidade. E a Human Rights Watch diz que outros dois, o Benin e a República Centro-Africana, mesmo não ilegalizando, têm leis que discriminam a homossexualidade. Muitas dessas leis são leis que vêm do tempo colonial, mas algumas foram mudadas e foram mudadas para ainda pior. Um dos principais argumentos usados para juristicar esse endurecimento está relacionado com o facto de a homossexualidade ser contrária à tradição e cultura africanas, que não é propriamente um argumento novo, nem se ingindo ao continente africano, porque foi assim noutros continentes e é assim noutros continentes. Este ataque contra minorias é apenas política populista fácil para ganhar dividendos? Ou há aqui mais alguma coisa, professor? Sim, há muito mais coisas do que esse simples ataque. Bom, para já este argumento cultural é falacioso pelo simples fato de que quem está realmente à frente deste discurso de intolerância são grupos religiosos, com apoio de grupos religiosos no Ocidente, sobretudo com apoio de grupos religiosos dos Estados Unidos. Então, aqui é uma espécie de defesa de uma versão do cristianismo, é basicamente isso. Mas pronto, isso não é o mais importante. Para mim, o que é mais importante, António, é esta manifestação de incapacidade para conviver com a diferença. E isto, para mim, mostra defeitos nos nossos sistemas políticos. Não me parece problema que alguém tenha problemas com determinadas práticas sexuais. Eu penso que a gente tem que aceitar isso aí, que é legítimo que alguém tenha dificuldade em aceitar determinadas práticas sexuais. Agora, o que não é legítimo é a ideia de que o fato de eu não aceitar certas coisas me dão o direito de atormentar as pessoas que fazem isso aí. E aqui é onde está, digamos assim, o déficit no nosso sistema político. E isso já não afeta apenas grupos, minorias sexuais, assim podemos dizer. Afeta, inclusivamente, toda a gente que não pensa como aquele que exerce o poder. Então, o grande problema está aí. E toda esta discussão que se vê no Ghana, no Uganda, em muitos países africanos, sobre as minorias sexuais, o que isso nos mostra é uma incapacidade de conviver com a diferença e uma certa incapacidade de perceber que uma sociedade só pode funcionar se as pessoas tiverem a maturidade para aceitar que elas não são o centro da verdade, né? Que há certas coisas que vão ter que tolerar. E o termo é esse aí, tolerar. Porque tolerância não significa aceitar uma coisa. Quer dizer, eu preciso de estar contra alguma coisa para tolerar essa coisa. Portanto, significa não partir do princípio de que aquilo que eu penso me confere o direito de fazer mal às outras pessoas. Então, para mim, essa é que é a questão central. Como é que os africanos vão conviver com a diferença? E como é que o fato de não aceitarem determinadas coisas não pode ser traduzido como uma prerrogativa para fazer mal às outras pessoas? Também é um reflexo de uma certa fragilidade de algumas democracias. No cerne da democracia está a defesa das minorias, não é? Ou seja, não é como muitos populistas dizem que é o governo das maiorias. Não, a defesa das minorias é que marca o que é uma democracia a sério. E eu acho que isso também não é um reflexo disso. Ou seja, essa fragilidade das democracias de não conseguir... Ou seja, porque se as democracias forem sólidas, há mecanismos que permitem defender, independentemente de quem está no poder, defender as minorias. Se deixamos as minorias, as maiorias à solta, ou seja, se não as defendemos, estamos a questionar a nossa própria Constituição democrática, não é? Quer dizer, estamos... Sente isso? Sente que há aqui uma fragilidade também por causa disso? Sim, é justamente isso que eu estava a tentar explicar na minha primeira reação a esta questão. Que o problema é muito mais sério e vai para além da questão das minorias sexuais. Tem muito a ver com a cultura política. Tem muito a ver com esta ideia de que, quando eu tenho legitimidade para governar um país, quando eu posso tomar decisões sobre o país, que eu tenho uma responsabilidade para aqueles que não me deram o seu voto, para aqueles que não concordam comigo. E que a minha responsabilidade é sempre de agir de acordo com o interesse público, com o interesse nacional. E isso falta nos nossos sistemas políticos e na nossa cultura política. E isso não tem nada a ver com as tradições africanas. Tem a ver com a forma como as elites políticas africanas foram socializadas. A forma como essas elites políticas olham para a política, olham para a sua responsabilidade perante o eleitorado e olham também para como se deve gerir as suas nações. E aqui, por exemplo, entra um fator que desempenha um papel muito grande, que é aquele discurso fácil de resistência cultural, de resistência às exigências do Ocidente. Como se no Ocidente houvesse consenso sobre essas questões. Não há consenso. Mas uma coisa que existe no Ocidente é a aceitação de que eu não tenho o direito de fazer mal às outras pessoas simplesmente por eu achar que eu tenho razão. Não tenho esse direito. Então, é uma questão que vai muito para além da questão das minorias sexuais. Tem a ver justamente com a concepção política que as nossas elites, as nossas elites políticas, mas também uma grande parte da sociedade, tem. A última análise tem também um pouco a ver com a cultura de debate. Como é que a gente debate coisas? Porque, por exemplo, uma questão simples que deve ser colocada em relação a este problema aqui é se a prática da homossexualidade é moralmente errada. E, claro, a gente pode ter várias respostas para essa questão. Mas, mesmo se ela fosse moralmente errada, seria, então, legítimo que as pessoas que fazem isso aí fossem desprovidas dos seus direitos e não sei quanto. Por exemplo, eu posso dizer a alguém que viola uma criança, por exemplo, cometeu um ato imoral, quer dizer, um ato moralmente condenado. Mas, será que eu posso tirar a conclusão, a partir daí, que toda a gente que viola crianças já não tem direito a isto e mais aquilo e mais aquilo simplesmente porque cometeu um ato moralmente condenado? Não, claro que não. Então, é esse o tipo de discussão que a gente devia ter na nossa sociedade. Mas a gente não está a ter porque há alguns déficits no nosso entendimento da política e da cultura democrática. E, por causa disso, a gente foge imediatamente para esses argumentos culturalistas, para estes ressentimentos contra o Ocidente. E, curiosamente, às vezes a gente faz isso com recurso ao próprio Ocidente. Não deixa de ser irónico que a Igreja, sobretudo as missões protestantes que tanto contribuíram para a alfabetização dos africanos, para ensinar quando os poderes coloniais não queriam ensinar. Ou seja, portanto, que foram um fator de avanço para os povos africanos que hoje em dia estejam aqui quase como um fator de retrocesso. Ou seja, toda esta proliferação de igrejas evangélicas que defendem uma ideia muito ortodoxa e isto vem dos Estados Unidos. Ou seja, estamos cansados de o ver nos Estados Unidos também a dominar o panorama político. É um bocado irónico também ver isso. Ou seja, os responsáveis pelos avanços serem agora os responsáveis pelos retrocessos. É irónico até certo ponto, porque a intolerância faz parte da cultura, da religião institucionalizada, do cristianismo institucionalizado. E até a gente deve o conceito de tolerância justamente ao sucesso que se registrou na luta contra os excessos da religião institucionalizada. foi justamente por causa da experiência da intolerância religiosa que provocou muitas guerras na Europa que algumas pessoas chegaram à conclusão que de facto tinha que fazer parte da cultura política, quer dizer, que a noção de tolerância tinha que fazer parte da cultura política, de John Locke e por aí fora. Então, até certo ponto, há limites para essa ironia. Mas, claro, não deixa de ser curioso realmente que uma instituição, e até para mim isto é ainda mais interessante, que uma instituição que os africanos utilizaram para fazer valer, digamos assim, a promessa da modernidade, que pronto, a colonização, apesar de tudo, levou ao continente. Não é que esses africanos estejam neste momento a utilizar esse mesmo recurso para fins que muito provavelmente só nos vão atrasar, não é? Sim. Bem, esgotado o nosso tempo para esta primeira parte, vamos sem mais delongas para a nossa entrevista. Mário Lúcio Sousa é um homem renascentista dos nossos dias. Músico de nomeada, quer a solo, quer com o seu grupo Cimentera, escritor de qualidade assegurada, poeta reconhecido, letrista importante, advogado licenciado em Cuba, antigo deputado e ex-ministro da Cultura de Cabo Verde, embaixador cultural do seu país, e acaba de editar um novo disco, que é um marco para a música cabo-verdiana. Chama-se Creteu, e foi gravado ao vivo em 2022 com a orquestra e o coro da Fundação Calusco Gulbenkian em Lisboa. Como escrevia Nuno Pacheco no Público, na altura das apresentações no Grande Auditório da Fundação, com este concerto, onde popular e erudito se cruzaram em harmonia, a música de cabo-verde mostrou-se num patamar de clássico universal. E isso jamais se esquece. Mário Lúcio, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar neste podcast. Obrigado, Léo. Este seu disco se chama Secreto Cheu, se formos à raiz da palavra, está formada por crê, que quer dizer em crioulo, crer, e tcheu, que quer dizer cheio, e a julgar por isso, quase pode dizer que é autobiográfico, porque o Mário Lúcio é alguém cheio de crer e de vontade de fazer muitas coisas deste muito novo. Ora, muito bem visto. Talvez, sim, nunca pensei nisso. Há discos meus mais intencionalmente autobiográficos, em querer dizer os nossos pensamentos, com os textos e as canções. Este aqui, na verdade, eu comecei por escolher os compositores cabra-verdeanos que eu gostaria de gravar com a orquestra. Claro, o imortal Eugênio Tavares, fundador da Morna, tal como a temos hoje, dois compositores da Ilha de Santiago, o Dirga e o Ano Novo, mais um compositor de São Vicente, o Beleza, e o outro compositor, entre o Santiago e São Vicente, o Abel Duarte. E depois reparei que todas essas Mornas que eu selecionei tinham a palavra crer, Então, decidi dar o disco, o nome de Gretchen. E eu compus quatro Mornas, pela primeira vez, em português, à minha maneira, e foi mais um ato de cantar para ver isso com uma sonoridade que eu imaginei. Chamo-lhe uma hipopeia estética e pioneira. Será que podemos ver neste seu disco o seu libertango? Ou seja, tal como o Piazzolla conseguiu levar para os palcos da música erudita o tango que era dos bares e era do bafon de Buenos Aires, e trouxe esta música de Cabo Verde, música popular de Cabo Verde, que é dos bares, das cantinas, para os palcos da música erudita? Ora, muito obrigado. É a segunda surpresa, a segunda pergunta muito boa, e esta frase poderá servir realmente para promover este disco, dizer a verdade com que este disco foi feito. Não tinha pensado nisso. Quando tive, digamos assim, essa quimera lá atrás, essa visão, eu queria primeiro saber onde é que a orquestra chegava na compreensão de uma música mestiça, uma música que tem de África, tem de Europa, tem de América, e como é que isto soaria? Porque a morte em si já tem uma natureza orquestral muito grande, pela forma como é executada, no violão, os bordões, o jogo entre os graves e os agudos, muitas síncopas, é uma música muito melódica. Bom, e quando eu fui ouvir algumas tentativas, percebi que essas tentativas até podiam ser levar-nos por um caminho que depois seria difícil de corrigir. Eu queria que a morna encontrasse a música erudita, mas que a música erudita compreendesse a morna. E não apenas assim, vem cá, nós somos isso, e vamos colocar a nossa roupagem. Não. Que é o que se tem feito sem descurar e sem tirar valor a essas pessoas que abriram esse caminho também. E então, de certo modo, sim, é o meu libertango, porque tivemos essa intenção e essa motivação. Eu me sentei com os arranjadores. E vou te dizer em primeira mão o seguinte, o primeiro arranjador desse disco foi o Jacques Morel Anbao. Estive com ele em casa dele, no Rio de Janeiro, acertamos tudo. E no dia em que eu disse, eu ouvi o disco que ele fez arranjos para a Marisa, eu disse, mas Jacques, não é o que eu quero. Tem uns segredos na morna, uns baixos, eu queria trazer isso para a orquestra. Bom, eu teria agido mal, talvez porque isso bloqueia os autores. Somos amigos ateus, mas ele não conseguiu escrever uma linha. Tudo isso, Jacques. Trocamos mensagens, continuamos amigos da mesma, mas eu entendo a inspiração, tem dessas. Depois, contatei o outro arranjador, muito bom, Enio Antunes, e fizemos uma experiência de duas, três músicas, e realmente também não era isso. Até que para as mornas encontrei uma mulher. Então eu disse, talvez era isso. A mulher tem outra sensibilidade, a mornas tem uma coisa do útero e do madre em simultâneo, tem uma parte feminina, fêmina no seu sentido poético e de tratamento. Para nós, em Cabo Verde, é a morna, não é o batuco nem o morno. Já de início, tem alguma coisa ali da natureza, da estética feminina no contexto do universo. Trabalhamos principalmente as síncopas. e foi engraçado porque a arranjadora, a compositora e também violonista, guitarrista, como dissemos, é uma sorte. Ela compreendeu, tivemos vários dias, eu a tocar o violão, ela a tentar perceber, até que um dia, sabe por que eu não estou a perceber? Não. Vocês começam a música antes do tempo. Eu disse, é verdade. E agora, como é que se escreve isso? Então, achamos uma forma de escrever com indicações para o maestro que, em vez de esperar o tempo para começar a música, há uma respiração importante e soa antes de começar o tempo. E isto era muito difícil de escrever na pauta porque podia ser lido como o terceiro ou o último tempo de um compasso que já começou e que, na verdade, não é bem assim. E isso está nas quatro mornas, então, é um caminho bom, é uma indicação boa para futuros arranjadores da morna. Eu faço sociologia e, por causa disso, sinto-me um pouco limitado na medida em que eu dependo apenas do vocabulário e da sociologia para falar das coisas da vida, das coisas do mundo. E uma pergunta que eu quis sempre colocar logo que o Antônio Rodrigues sugeriu que a gente fizesse esta entrevista era saber uma pessoa que fez política, fez diplomacia, fez muita coisa na vida e é música, se essa pessoa encontra na música maneiras de dizer as coisas que a gente não pode dizer com a palavra, com a língua falada pelos homens e mulheres, se acha que isso foi para si sempre... Sim, que para si isso foi sempre algo que representasse uma certa vantagem. Sim, representa uma possibilidade, não é? Porque quando as pessoas me perguntam, tu escreves, és dramaturgo, és poeta, é como se isso fossem segmentos, não são segmentos, são dias. Cada semana tem um dia e cada dia tem a sua natureza, o seu crepúsculo, a sua chuva. Então há dias que esses dias somos nós, queremos dizer alguma coisa, se estivermos atentos, isto já vem com a sua natureza plástica. Isto é, eu às vezes vejo uma cena bonita e começo a escrever mentalmente e se isso vier em crioulo, eu sei que é uma música. Se pensar em português, eu digo, aqui tem uma boa peça de teatro ou se for uma frase inteira enigmática, eu disse, está ali um romance que eu não sei o que é, mas há de vir. É assim, e eu aprendi, a primeira vez que eu fui ao parlamento como ministro da cultura, eu cantei, e foi um escândalo. Já havia redes sociais, quiseram matar. Como é que se canta no parlamento? Os deputados também ficaram surpresos. Depois vieram dizer-me que tudo que se diz no parlamento é registrado em ata. como é que iriam registrar aquilo? E eu disse, chame um compositor, ele vai transcriver o que eu cantei e as palavras que eu disse, que é de uma morna de Antero Simas, uma morna mais linda que já se fez para Cabo Verde como país, chama-se Doce Guerra. E apela a união, as ilhas trocadas umas com nomes das outras, as outras regiões para mostrar que isso é uma coisa só. Então, eu já tive necessidade de mandar alguém para ir ouvir música. E eu tive de lhe dizer através da música. Porque se não fosse através da música, eu mandava-lhe para palavras que eu normalmente não pronuncio. E essas palavras não cabem na música. Eu nunca as ouvi na música. Então, a música tem esse escape de cantar porque a música não é para ofender, nem é para responder. A música, na verdade, é um ensinamento. Isto é, como é que nós devemos reagir perante uma situação de ofensa, por exemplo. A tendência humana é responder com ofensa. Mas a música vai dizer a música é tão nobre que tu vai usar a música para ofender alguém? Não, vou usar para dar-lhe algumas orientações para ser melhor. Então, a música ajuda muito nesse sentido. E eu só queria talvez acrescentar uma pequena pergunta aqui. Porque até certo ponto a música é também uma espécie de tradução. Traduz alguma coisa. Traduz, não sei, talvez sentimentos. Traduz o que é. O que eu queria saber é se acha se tem essa sensação de que está traduzindo alguma coisa quando entra no registro da música. Ou seja, em toda a arte, para mim, na verdade, existe um termo na música bonito que se chama transposição. A transposição, por exemplo, eu estou a tocar em dó, alguém vem e diz essa nota está muito alta, a gente faz, passa para outra tonalidade, mas tem que fazer transposição de várias coisas. Eu acho mais que a arte é uma transposição. transposição. Isto é, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, dos nossos dilemas, tudo. Depois nós transpomos isso para a arte. E essa transposição, ela exige um único requisito, a verdade. Pode ser uma música linda, pode ser menos linda, mas para ser credível, ela não pode, nós não podemos usar a arte para camuflar o que queremos dizer. A música já em si suaviza. Então, o que nós queremos dizer tem que ser forte e contundente. Eu lembro-me de uma história, e não vou dizer o nome para não ofender ninguém, nas últimas eleições muito reinidas no Brasil, e que todo mundo estava sempre de coração na mão, como foram também as últimas eleições nos Estados Unidos e as últimas em Portugal. E na arte que ninguém sabia quem ia ser vencedor e eram situações de, não eram dois candidatos normais, está-se a perceber? Era um candidato de esperança e outro que já mostrou que é um ditador, um fascista, um misógino, enfim, aqueles valores que nós não precisamos. E nas vésperas um compositor faz uma música e convida-me para cantar. Eu ouvi a música e fui sincero, não, não. neste momento a metáfora não serve. Isto é, como o budista eu sempre digo aos meus filhos eles sentam-se a rir. No meio de uma guerra não vale a pena sentar-se a meditar, tem que se pegar na árvore. Depois, depois, meditas para lidar com os horrores e com a culpa e essas coisas. Mas, então, a música não pode servir de pano quente, de meio termo, de cima do muro. Por isso, também há a natureza como é uma transposição, se as pessoas forem assim as suas músicas serão assim. A minha música, eu escuto, as pessoas dizem-me são pacíficas, inspiram paz, inspiram amor, como dizia António a bocado, porque eu sou cheio de amor e sou cheio de paz. Como dizia o Che, sem perder a ternura, mas ser firme sempre. Então, é a minha natureza. O Mário Lúcio estava a dizer que quando lhe surge uma ideia na cabeça em crioulo, que é uma letra para uma música, mas resolveu escrever em português estas quatro mornas, porquê em português para este disco, especificamente, escrever em português umas mornas? Muito bem. Ora, porque a nossa língua materna é o crioulo. Espero que vocês já tenham estado em Cabo Verde e percebem que a vida decorre em crioulo. Tudo decorre em crioulo, mas há uma passagem do crioulo para o português, português para o crioulo, muito automática e natural. Mas como a música é muito forte em Cabo Verde, nós vivemos num ambiente de música desde o primeiro dia de nascimento. Premarentemente, houve música, tanto é que há uma cerimónia que se chama guarda-cabeça, que se faz no sétimo dia de nascimento de uma criança, é só para cantar a criança. Vêm os vizinhos, vem todo mundo, levamos, não se convida, sabemos, levamos com os nossos violões e vamos e cantamos. num quartinho pequeno, cheio de calor, 40 pessoas a cantar para a criança. E isso para dar as boas-vindas à vida. E quando nós temos o primeiro contato com a língua portuguesa, aos seis ou aos sete anos, mas esse contato é imediatamente ligado à escrita. E o nosso cérebro, que é bilingue, já sabe. se isso vier escrito assim, desse modo, já sabe que é literatura. Até que eu percebi que havia, por causa dessa educação, havia coisas que eu queria dizer na música e que não me estavam a sair bem em criouro. Porque também eu saí um pouco fora do formato tradicional. E tentei várias vezes escrever em criouro, em português. e para não cantar em português. Isso é mesmo uma resistência. Traduzi para o criouro e a música perdeu 80% da sua força. Até que comecei a escrever, a cantarular e guardei essas canções em português. Uma das músicas diz quando eu falo com você, Buda surfa no nirvana. Jesus reza em palavras cruzadas. E eu? E eu? E isso em criouro não teve forma como traduzir para ficar com essa mesma força. Então são esses momentos identitários importantes de assumir a minha outra língua também como uma língua musical. E já é uma coisa normal. Agora eu componho para os cantores brasileiros, portugueses, já ali umas vintenas de música. Não queria deixar, já vai longa a entrevista, não queria deixar de lhe fazer esta pergunta. O hino à gratidão que fez parte dos concertos na Gulbenkian, não está no disco. O próprio Mário Lúcio diz que esta é a sua peça maior. Não acha que faz falta neste disco essa peça? Eu sei que já gravou essa peça com outro cor, com o Zululand Gospelcore. Então, eu vou ser, como sou sincero, verdadeiro, e vocês hoje têm várias informações, só avisa-me onde é que vou ser avisado. mas evidentemente que eu confio. O Antônio permita-me também agradecê-lo e felicitá-lo neste mundo conturbado como tu tens sido um equilíbrio de dar oportunidades às vozes, isso é muito... toca-me. E na gratidão não ficou bem ao vivo, porque o Zulul Gospelcore, imagina, essa naturalidade que eles impregnaram esta música. Esta música que passou por vários arranjos, para o orquestra, inclusive, e nunca me suou bem. Até que um dia eu disse, se nada está a caber nesta música, vamos deixá-la à capela. E falando à capela, lembrei do coro. E como eu cantei muitos anos de coro, Cimenteira começou como um coral também, e acertámos fazer aquilo. Quando fizemos ao vivo, eu defendi, defendo isto, o disco depois foi muito bem tratado em estúdio para estar ao nível do que a orquestra Gulbenkian é. Então nós tivemos que meses, meses, meses de mistura. E então, o coro que está muito bem nas mornas, na música da capela ficava enfraquecido. e isto podia passar uma mensagem injusta para o coro e para a Europa. Então nós precisávamos de mais ensaios, porque são formas de cantar completamente diferentes. Tentaram, tentamos, mas não se consegue em dois dias, três dias. Então achei por bem para proteger o coro, proteger a música a mim e proteger a Gulbenkian, evidentemente, não incluir neste disco. Sei que é isso. Ok, Mário e Lúcio, muito obrigado. foi um prazer. Foi um prazer. Como sempre, como sabes, eu sou um admirador, portanto, para mim é sempre um prazer. É verdade. Vamos nos encontrando, porque estamos numa era cheia de efemérides, não é? Sim, exatamente. É o 25 de abril, 50 anos, 50 anos do encerramento do campo de concentração da Rafaela, os 100 anos da Mírica Cabral e eu sei que vocês se interessam muito, portanto, estamos nessa frente hoje, mais do que nunca, principalmente no nosso país, recém saído das eleições. A democracia é assim, temos é que nos afirmarmos até para o reforço. Exatamente. Muito obrigado por tudo. Abraço. E, como sempre, encerramos com as nossas sugestões. Professor, o que nos traz? Eu trago um livro que recebi esta semana, um livro muito interessante, chama-se O Estado de Emergência e a Proteção dos Direitos Humanos em Tempos de Covid-19, perspectivas angolana, brasileira e moçambicana. O livro foi organizado por três investigadores do Brasil, Bruno Rota Almeida de Moçambique, Arsênio Francisco Cuco e de Angola, Zacarias Felipe Zino Cacassa. O livro pode ser obtido, creio, online, também. Foi editado pela editora Dom Modesto de Blumenau e é um livro deste ano. Acho muito interessante que esteja feita essa reflexão sobre as experiências que foram colhidas no contexto da pandemia, porque a pandemia levantou sérios problemas, sérias questões em relação à gestão do político. houve aquele recurso todo ao estado de emergência que eu sei que a Moçambique provocou muita discussão e então por causa disso estou muito ansioso por ler as várias contribuições, saber como é que a coisa foi feita em Angola, no Brasil e em Moçambique. Então, essa é a minha recomendação para esta semana. Eu não tenho uma coisa nova para recomendar, mas um livro publicado há uma década que penso que faz falta descobrir. Infelizmente, a razão por que falo hoje de Através da Chuva de Miguel Goulander é porque o escritor morreu na madrugada do dia 11 em Luanda, onde era agora leitor de língua portuguesa na Universidade de Agostinho Neto. Miguel Goulander era filho de mãe sueca e pai português e gostava de dizer em vez de Luso Sueco que era escandaloso. Dedicou grande parte da sua vida a lecionar em África, um continente que o apaixonava e onde ensinou português, inglês e literatura. Deixou-nos quatro livros, o último dos quais o Feiticeiro foi publicado no ano passado pela Cacimbo, a editora angolana de Ondjaki e depois pela Astrolab em Portugal. Em 2014, quando eu entrevistei a propósito através da chuva, disse-me perdermos o desejo de pureza é a maior perda de todas. Perdemos a existência da própria alma humana. É essa busca que nos torna humanos. Só o medo nos impede de viver vidas apaixonadas. As grandes descobertas são sempre encontradas na diferença e a pureza representa essa grande diferença que temos de encontrar nas nossas vidas tão urbanas, tão mesquinhas, tão cínicas. Leia o Miguel Golander é uma experiência forte e recompensadora. E aqui terminamos mais este episódio de Na Terra dos Cacos. Professor, como sempre, é um prazer. Voltamos no próximo. Um abraço. Um grande abraço, António. O público fica no ouvido. Tchau. 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 O que é isso?